Valeu, repórter! E aí, como é que tá você, goleiro? Como é que é seu nome? O Wesley Souza da Silva Vinha Vem cá, o que é que tá acontecendo aqui? É gramado aqui? Rapaz, isso aqui é pior do que gramado, viu? Aqui tá pra os burros, os boi, comer tudinho aqui, ó Pra ver se melhora, viu? O mato Mato demais Não tem nem como brincar com as duas travas aqui É pra isso aqui, ó Filma aí pra tu ver, ó Deixa eu mostrar aqui nesse momento? Digo isso Olha como é que tá aqui, rapaz Isso aqui é na quadra, né, velho? Isso aqui era pra ser uma quadra, né? Era pra ser uma quadra Mas tá mais pra um... Como é que chama? Tá mais pra um estábulo Já tem tempo que não fizeram serviço aqui Rapaz, tem uma cara Capina, né? Tá precisando de uma capina, né? Tá precisando de uma capina aqui, ó É teu filho ali? É, meus filhos e meu sobrinho Olha, e tu veio aqui, né? Trouxe eles aqui pra brincar Se divertir um pouquinho, mas... É inviável, viu? Tá... Tá meio brabo Caramba, e o que é que tá acontecendo com o pessoal? Rapaz, eu acho que isso aqui é mais descaso mesmo Descaso da prefeitura Dos órgãos competentes, né? Pra vir aí E... É... Dar uma limpada aí E é no barril todo, né, Eba? Barril todo É calçamento Aqui mesmo, aqui Alaga todinha aqui quando chove, ó Isso aí fica água de um lado pro outro aí Botaram uns quebra-mola aí Que é pra água ficar juntando Em vez de descer Água fica empoçada? Empoçada E aí tá tudo quebrado aí, ó Os palapípedos Cheio de buraco Pra você passar aqui Pra gente andar de bicicleta Porque tá a gente trabalhando de bicicleta Tá difícil Imagina pra quem tem carro em moto E chamar a atenção de quem, mano? Rapaz, chamar a atenção das autoridades aí competentes Setor, né? As prefeituras, é Setor de... Pra chegarem aí De obras, setor de... De obras, é Pra chegarem aí E dar um jeito aí Limpar isso aqui Deixa eu mostrar aqui, meu Valeu então Tudo de bom você, viu? Valeu Olha aqui Acho que nem os meninos brincando aqui, ó Olha aqui Pessoal, como é que tá aqui, ó É, isso já tem tempo Olha Deixa eu dar um giro pro lado de cá É Isso aqui é no bairro Lagoa Dourada, tá? Olha aí Como é que tá aqui a situação Chamar a atenção As pessoas sabem porque tá chovendo Mas tem o quê? Tem quantos dias que não chove aqui, pessoal? Ah, tem Tem três dias que não chove E aqui, ó Poderia pegar A roçadeira, né? E fazer aí a limpeza Geral aqui do bairro Olha só como é que tá a situação Aqui É É necessário Que A gente quer chamar a atenção Sabe de quem? Do prefeito É, rapaz O prefeito Tiago Dias Vou dar uma passadinha aqui, prefeito Veja como é que tá o bairro aqui Às vezes o secretário não tem tempo É Não tem tempo, tá? Ah Mas o senhor tem tempo Né? Pra vir É Ver essa situação Qual tá no bairro Aqui Eu digo mais É Aqui é o bairro Cidade do Ouro, tá? É Lagoa Dourada tá precisando Aliás Aqui é Lagoa Dourada Cidade do Ouro tá precisando De fazer o serviço É Jacobina 4 Na praça Na quadra ali Também tá precisando fazer Aí É A cabina Tá aí a situação Sem falar nas árvores Que tá Precisando também de Fazer o serviço de paldagem Tá aqui o pé de garoba Aqui já Já por dentro Já da quadra E Veja só Como é que tá aqui Olha como é que tá a situação Olha como é que tá a situação Quase em todos os bairros Mais afastado Tá assim Se mato aí Retorna aí nos estúdios Eu sou o repórter Fala sério Você viu? Tchau